Chubas de Graça Chubas de Graça Chubas de Graça Chubas pedindo o Senhor Amar Chubas constantes Chubas do Consolador Dá-nos Senhor amplamente Teu grande gozo e poder Fonte de amor permanente Põe dentro de nosso ser Chubas de Graça Chubas pedindo o Senhor Manda-nos Chubas constantes Chubas do Consolador Faça os Teus servos piedosos Dá-lhes virtude e valor Dando os Teus bons preciosos Do Santo Preservidor Chubas de Graça Chubas de Graça Chubas pedindo o Senhor Manda-nos Chubas constantes Chubas do Consolador Chubas de Graça 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 Chubas de Graça